Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera, muito bem-vindos de volta à nossa maravilhosa campanha de Hearts of Iron 4 jogando com o Japão. Estamos no ponto de declarar guerra contra a China e galera, de novo né, eu recebi várias críticas. Poxa, você jogou com o Japão? Por que você não fez isso e isso? Calma galera, de verdade, eu nunca assisti uma campanha de Japão com ninguém. Acho que a única vez assim que eu tive algum contato com o Japão foi em algum co-op que eu tenha feito com o Void, que ele foi de Japão e eu fui de qualquer outra coisa. É a única vez, do contrário, eu nunca joguei de Japão, nunca vi nada. Então beleza galera, vamos lá, não me julguem tá, eu não estou jogando pra ser a melhor campanha, a campanha mais ótima aqui do jogo não. Galera, vamos lá, vamos continuar nossa campanha? No último episódio nós paramos justamente no ponto de declarar guerra aqui contra a China né. Eu estou terminando aqui nacionalizar a indústria de guerra, eu tava dando uma olhada exatamente na árvore de foco da China, do Japão aqui, e eu não achei exatamente alguma coisa que fosse nos ajudar assim insanamente tá. Eu realmente não achei nada aqui galera. Eu acho que tem algumas coisas aqui que podem nos ajudar momentaneamente agora, só que basicamente é isso. Uma grande vantagem ali eu realmente não achei. O que que acontece galera? Eu estou pensando seriamente em declarar essa guerra, mas estou pensando seriamente também em não puxar essa guerra. Porque eu não acho que a gente tenha poderio militar, poderio fabril, vamos dizer assim, a gente não tem fábrica o suficiente pra manter essa guerra aqui tá. Talvez eu esteja enganado, talvez eu esteja enganado, talvez com as invasões da Bahia e tudo mais, a gente consiga empurrar alguma coisa, tomar as principais fábricas da China e daí deixar ela a faca. É, vamos tentar fazer isso galera, isso faz mais sentido né. Deixa eu ver aqui como é que tá os navios. Hello there, vocês já estão pra me ajudar aqui, perfeito. Deixa eu ver se tem algumas coisas aqui pra gente colocar. Arrasa quarteirão, especialência em árvore de grande porte. Você tá com os encuraçados? Tá, então põe aí árvore de grande porte, põe atirador também, que tá ótimo. Você, o que que você tem aí pra gente? Você tem caçador silencioso, entorpedeiro, vamos com silencioso aqui que é bem interessante pra gente, perfeito. Então ok, essa mulher aqui galera, ela tá comandando a nossa divisão de especiais aqui né, de montanhistas e tal, isso aqui vai salvar a gente galera, eu espero. E tem algumas opções aqui pra gente pegar, eu vou pegar o atirador, porque eu acho que atirador pode fazer sentido naquela situação ali. Deixa eu ver como é que estão as divisões de montanhistas, 12 witch com suporte, realmente a gente não tem aqui o que a gente gostaria de ter né galera. 12 witch é tipo o dobro disso aqui e tá longe, batalhão de fantaria, montanhistas, deveria ser assim né. E isso aqui deveria ainda estar com engenheiros, pelo menos com artilharia, alguma coisa assim tá. A divisão deveria estar assim e ela tá longe de estar assim. Eu preciso de mais alguns pontos, quer saber? Eu vou esperar esses pontos aí. Eu realmente quero esses 35 pontos, vamos nacionalizar a indústria de guerra, boa. Eu vou pegar aqui exatamente isso aqui, pra me dar uma vantagem nas pesquisas de fábrica, de armas. Meu manpower tá ok, essas coisas aqui não tem exatamente nada que eu queira pegar. A gente poderia pegar isso aqui que diminui o suporte aéreo e inimigo, apesar de não ser tão importante nesse momento pra gente. Contudo, eu posso pegar o cara da doutrina também, que não é má ideia né. Cadê o cara da doutrina, deixa eu ver. Grande plano de batalha? Não. Custo de doutrina terrestre menos 10%, cara. Isso aqui seria uma boa pra gente hein. Vamos pegar isso aqui e vamos ativar priorizar armas, que vai me dar duas fábricas, etc, etc, mais rendimento de fábricas, etc. Perfeito, ok. Vamos priorizar isso aqui também, tá bom? Perfeito, o que que eu vou fazer aqui galera? Imediatamente, nesses caras, eu já vou adicionar montanhistas, possível, por favor, montanhista, batalhão de montanhistas. Dozo itch, né? Ah, eu não consigo adicionar nem esse? Tá zoando, por quê? Ah, eu não consigo porque vai... Oh no, sério? Só até aqui? Oh no. Caramba galera, aí eu fiquei chateado hein. Aí eu fiquei chateado, eu tenho montanhistas demais no coisa. Tá, vamos pra oito itch, deixa eu pensar aqui se faz sentido oito itch galera. Ok galera, eu acho que nós vamos dessa forma aqui, tá? Eu vou colocar... Será que engenheiros é o melhor pra gente colocar agora? Eu acho que... Eu acho que engenharia aqui é a melhor opção neste momento, tá galera? Que vai assim, arrebentar nosso equipamento de suporte, arrebentar nosso equipamento de fantaria que a gente não tem. Mas é a vida, né? A gente precisa de montanhistas um pouco mais fortes aqui. Isso aqui completa a amplitude porque eu não consigo colocar montanhistas porque eu não tenho homens em campo o suficiente, tá galera? Vamos salvar isso aqui, deixa isso aí dessa forma. Deixa eles receberem um pouquinho ali do equipamento que ele precisa. E daí a gente já vai declarar a nossa guerra. É complicado quando você tem um monte de exército que tem prioridade em equipamento, sendo que ninguém tá recebendo, né? Se todos têm prioridade, quer dizer que ninguém tem prioridade, né? Costuma funcionar a lógica dessa forma. Outra coisa que seria interessante da gente fazer aqui... Cara, eu vou cancelar isso aqui. Vou voltar o manpower. Vou voltar um pouco de equipamento aqui na mão da galera. Então pelo menos assim, a gente vai ter artilharia, vai ter as outras paradinhas. Nenhuma divisão de treinamento, eu sei. Mas pelo menos voltou um pouquinho de equipamento aqui pra gente, que nós vamos precisar desse equipamento aqui. Eu só tô esperando aqui dar 10, galera. Na hora que isso aqui der 10, eu vou ficar feliz e nós vamos declarar a nossa guerra. Posso ir com o segundo nível ali, a gente já tá pegando isso aqui, perfeito. Como é que tá aqui? Engenheiros, tá muito à frente do tempo? Tá muito à frente. Companhia de sinal a gente não vai usar agora. Aqui a gente já tá pegando aquilo ali, maravilhoso. Indústias concentradas e tudo mais. Isso aqui não interessa muito. Não pretendo usar divisões de blindadas agora. Vamos pegar esses caras aqui, tá ótimo. Beleza, 11 de outubro a gente já deveria ter declarado a guerra, mas ok. Preciso de 10 pontos aqui de experiência de exército, eu vou estar feliz. Let's go, galera. 10 pontos de experiência de exército e daí a gente pode declarar a nossa guerra. Pronto, ok. Vou sem agora. Eu quero colocar exatamente artilharia de suporte aqui, né? Artilharia é insanamente necessário pra essas divisões. Cadê? O que que tá faltando aqui? Faltando suporte. Cara, tem uns equipamentos, né? Por que que não tá entregando? Não faz sentido. Tem um equipamento. What the fuck? Por que raio de motivo não tá entregando aqui? Bom, whatever, galera. Hora de a gente declarar a guerra contra a China. Vamos lá, né? Vai dar ruim? Vai dar ruim. Vai dar ruim. O que é? Ufa. Pensei que... Eu pensei que a União Soviética tava garantindo a China por um segundo. Por um segundo eu pensei isso. Então, esses caras aqui tão com a invasão naval programada. Esses caras aqui tão com a invasão naval programada. Vamos invadir. Invade, Mike. Tá pouco. Repara que a invasão naval não é uma coisa simples aqui. Tá vendo, galera? A galera já tá querendo se juntar à guerra. Não vou deixar. Deixa a galera invadir aqui. Tá ótimo, né? Aqui a galera tá tentando furar meu bloqueio aqui. Melhor. Melhor que eles tentem fazer isso, né? Não tem problema nenhum com isso. Como é que tá a invasão aqui? Por que vocês não foram? Ah, vocês não foram porque aquela lá não tá pronta. Tá bom. Ah, era pra ser assim mesmo. Beleza? Você força aqui. O God. Você força aqui. Esse lugar aqui a gente tem que ganhar. Você corta aqui e vem pra cá. Tá? Opa. Na verdade, então você vem pra cá. Você vem pra cá. Você vem pra cá e pra cá. E esse cara, por enquanto, fica parado ali. Pronto. É isso. Isso, né? Então, aqui a gente vai ganhar. A gente ganhando aquele ponto ali. A China já vai ter outro ponto pra se defender. Inclusive, eles estão tentando sair daqui agora. Tá vendo? Eu deveria parar esses caras. Pra ser sincero. Deveria parar esses caras. Não deixar eles andarem pra ali, não. Nos dar uma vantagem e uma boa vantagem aqui, inclusive, né? Beleza. A gente tá tentando cortar isso aqui. Não tá a coisa mais simples do mundo. Deixa eu pausar isso aqui. Você pode tentar forçar aqui. Talvez. Você tem que parar esse cara aqui mesmo. Senão vai dar ruim. Metralhadoras feitas com sucesso. Galera, aqui a gente só tem que comprar as batalhas que a gente vai ganhar. Batalhas que a gente não vai ganhar. Não adianta comprar elas. Não adianta. E eu preciso aqui muito de um porto, tá? Esse lugar aqui é o que eu mais preciso. Deixa eu ativar aqui pra forçar o ataque, tá? Porque realmente esse lugar aqui a gente tem que ganhar. Pelo menos esse lugar ali a gente tem que ganhar. Se não, assim, já era. Se não, sinceramente, já era. Tem muitas unidades aqui. A gente não vai conseguir empurrar esse lugar, né? Que é interessante. Mas tudo bem. O importante é só segurar aqueles caras por um tempo ali. Para que a gente consiga colocar as unidades ali. Esse cara cortando essa divisão não é boa coisa. Deixa eu tentar bater em retirada pra cá, tá? Não quero... Oh, crap. Pronto. Já era, né? Já era. Mas pelo menos ganhamos aqui essa linha de frente. Pronto. Deixa eu pausar todos esses caras aqui. Não quero que... Eu quero que eles parem de andar. Para, para, para o que você tá fazendo. Para o que você tá fazendo. Deveria parar. Não sei por que que não tá parando. Eu, sinceramente, não sei. Deixa eu ajustar essas linhas aqui, galera. Essas linhas aqui vão ser, assim, insanamente importantes. Isso aqui a gente tá tentando ganhar ainda. Tá tranquilo. Só que agora, galera, essas divisões aqui... Aliás, deixa eu ajustar bem tudo. E... Você, você realmente tem que atacar aqui. Você ataca ali. Ataca... É. Eventualmente você ataca ali em cima. E agora vocês... Eu quero que vocês façam a linha exatamente aqui, tá? Todo mundo vem pra cá. Você ataca nessa direção. Ok? Então, esse cara aqui, por enquanto, ele não tá... Não tá sofrendo ataque, né? Tranquilo. Legal? Então, esses caras aqui estão defendendo. Vocês também têm que vir pra cá. Vim pra cá. Porque é o principal ponto de defesa. Eles colocaram duas, três divisões aqui agora. Vai ser complicado salvar essa divisão aqui perdida. Bem complicado. Elis, o aliris. Para de atacar aqui e ataca aqui, vai. É ali que a gente tem que atacar. Vocês já chegaram. Perfeito. Seria interessante que um desses caras viessem pra cá. O outro pode vir pra essa linha de frente aqui. Cara. Por que... Por que... What the fuck? Por que que tem duas? Quem que ficou sem? Ficou sem esse cara, um sem. Então eles vêm pra cá. Pronto. Um vem ajudar ali. Os outros vêm pra cá. Então, beleza, né? Já conseguimos abrir aquilo ali. Só falta uma divisão pra terminar o avanço dela. Deixa eu deletar isso aqui. Todos vocês podem vir pra cá. Podem vir pra cá. Por que raiz de motivo esses caras não estão vindo também? I don't know. Eventualmente eles chegam. E esse avanço aqui finalmente tá acontecendo. O cara aqui ajudando, tentando avançar ali. Tranquilo. Seria importante não deixar essa unidade morrer. Seria bem importante. Mais importante ainda é não perder esse porto. Beleza. Aqui a gente talvez já possa parar o avanço. Não tô indo por causa do supply. Pode ser. Me parece, na real. O supply ali tá tranquilo. Cara, seria assim. Colocaram seis divisões aqui, né? Eles realmente querem destruir aquela unidade, né? E aí? E aqui em cima eles não enfraqueceram a quantidade que deveria enfraquecer, pelo menos, né? A quantidade de divisão que a China tem ali. What the fuck, galera? Por que a China é tão forte? Por que tão forte, China? Repetir automaticamente. Fecha aí. Pronto. Por que tão forte, China? Você tá arrumando, cara? Esteroide é esse que você tá tomando? Cara, pega essa divisão aqui e ataca aqui, vai. Tira esses caras daqui logo. Eu quero tirar isso aqui pra gente programar já a invasão lá embaixo, né, galera? Melhor ideia seria comer pelas bordas. Vai atacar, não? Vou, ó. Tô atacando, pô. Amfíbio ou representante naval. Antes, né? Poderia pegar isso aí, na real. Graça de suprimento marítimos extras, por hora. Representante naval dá o quê? Bônus de bombardeio no litoral. Vamos pegar um anfíbio, meu. Um anfíbio me parece uma boa pedida. Eu quero que todos vocês iam pra cá. Vamos cancelar essa divisão aqui. E, infelizmente, nós perdemos uma unidade, né? A unidade acabou sendo perdida nessa invasão aqui. É a vida. Então, esses caras estão parados aqui, né? Eles ainda não acham uma boa avançar. Eu também não acho que isso seja uma boa. Agora, esses caras aqui, galera, o que que acontece, né? A gente pode tentar, justamente, construir um plano... Não assim. Não assim, pelo amor de Deus. Isso aqui foi um misclick. A gente pode começar a construir um plano de avanço. Mais ou menos assim. Pode construir isso aqui. E começar a esticar a linha dos chineses aqui, né? Se esses caras tiverem... Acharem que vale a pena, a gente vai tentar fazer aquela invasão ali. Feito isso, galera, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar a galera aqui. Na verdade, não. Eu quero... Esse cara aqui. Ai, vamos lá. Você vem pra cá. Pra cá. Aliás, não. Não, não. Você vem pra cá. Esse cara vem pra cá. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Aqui. Então, agora, galera, vamos preparar... Uh, já foi. Não era pra ir, exatamente. Mas já que foi, vamos lá, né? Vamos fazer essa invasão ali. Pra galera chegar. Tem uma galera na borda aqui, né? Como a gente pode ver. Eu preciso ajudar essa galera da borda pra gente invadir. Senão, não adianta nada. Seria interessante você ajudar aqui também. Não sei se vai ser possível, mas a gente vai tentar. Esse cara aqui chegou também, tá vendo? Esses caras aqui, eles estão sendo atacados pro cara dali. Seria interessante avançar aqui. E o outro seria interessante avançar pra cá. Justamente pra gente já cortar aquela borda ali. Você pode tentar parar esse cara. Você pode vir pra cá, tá? É, não rolou, né? Vem pra cá e pra cá. Alguma coisa assim. É importante, assim, a invasão acontecer aqui. Que a gente consiga, de fato, invadir a liga, galera. Se não, a gente tá ferrado. A supremacia e tecnologia concede velocidade de pesquisa de armas e equipamento mais 5%. Parece necessário, inclusive. Deixa eu deletar essas linhas que são criadas, né? Aqui já colocaram dois regimentos aqui. É impossível a gente parar. Talvez fosse interessante justamente vir pra cá e tentar dar uma forçada ali. Aumentar ainda mais a amplitude, né? Esse cara tá sendo atacado. Que é uma porcarinha. Esse cara, ele tinha forçado a velocidade dele, né? Então, acaba nos auxiliando. Esses caras aqui, eles agora estão afim de avançar. Que é interessante. Avança aí, vamos ver. Parece que vocês estão avançando bem aí não, tá? Vou deixar claro, tá tudo vermelhinho aí. Eu não sei porque vocês estão afim de avançar, não. E aqui, como é que tá? Os caras estão falando ali que talvez eles consigam avançar. Eu não concordo com esse talvez deles, não. Esse avanço aqui, galera. Essa invasão, ela parece que vai dar bem errada, tá? Ela realmente me aparenta que vai dar bem errada. Sendo muito sincera com vocês. Xanxi entrou na guerra. Xanxi entrou na front unida. Essa invasão aqui, galera, parece que vai dar, assim, insanamente errado, né? Tem um monte de chinês ali embaixo, o que é interessante. Deixa eu tentar forçar ali, se a gente consegue avançar nesse lugar. Sei lá, galera. Essa invasão aqui, meu exército especial realmente deu errado aqui. Deu ruim pra eles. A gente não conseguiu ganhar o porto. Opa! É, não. De fato, a gente não conseguiu ganhar o porto em tempo aqui, galera. O que é uma pena, né? Ficou pena. Faltou pouco. Pra ser muito sincera, faltou pouco pra ganhar esse porto aqui. Que coisa. Cris ou ariris, né, galera? É a vida. A gente tentou. Tá bom. Vou next, né? O Dunning Hill Forte, né? É, exato. E aqui a gente tá sofrendo com atrito infinito aqui, tá vendo? Se a gente colocar aqui, dá pra olhar só por conta do Supply aqui, ó. Ataque menos 40% e defesa menos 12%. Enfim, né? Isso aqui vai ter que ser um ataque que a gente vai ter que fazer depois. Se a gente conseguir ganhar um portinho aqui, eu já tô feliz. Consegui ganhar aquele lugar ali, eu tô bem feliz. A gente já vai incomodar os caras. Se a gente conseguir ganhar isso aqui, eu tô muito feliz. A gente vai incomodar os caras. Let's go. Ok. Pronto. Então agora Supply tem, né? Supply tem. Seria interessante vir pra cá. Aliás, se você vai pra cá, o montanhista fica aqui. O que eu quero? Planista. É, o montanhista fica. O montanhista fica, perfeito. Todos vocês, eu quero uma linha de frente aqui. Então todo mundo vai pra lá. Deixa eu tirar esses caras daqui. Eu não vou enfiar um monte de divisões aqui, porque não adianta, tá, galera? É importante a gente ter essa noção também. Esse cara tá atacando aqui. Ele tá vencendo, porque tá sendo atacado de vários lugares. Eu vou tentar avançar nele aqui, ó. Porque eu acho que esse avanço aqui vai me ajudar. Ó, esse cara tá atacando aqui, tá vendo, galera? Eu vou tentar avançar nele aqui, ó. Porque isso aqui são avanços que eu consigo ganhar. Esse cara aqui tá perdendo na defesa, beleza. Só que provavelmente eu ganho nesse ataque? Ou será que não? Talvez não, né? Talvez não. Talvez eu não ganhe nesse ataque. Aparenta ser meio insano pra mim. Se eu ganhasse essa província aqui, eu ficaria bem feliz. De alguma forma, esse cara tá conseguindo avançar aqui. Uau. Tá bom. Não são divisões insanamente fortes mesmo. Especialista em infantaria, definitivamente. Você pegou especialista em infantaria, por favor. Deixa eu ver como é que tá aqui. Esse avanço aqui... Cara, tá indo, mas o custo deve tá alto, né? O custo deve tá bem alto desse avanço aqui. Até agora eu não ganhei o porto. Também é bem insano, se você parar pra pensar. Seria melhor eu parar esse ataque aqui, né? Vocês, vocês e vocês podem parar esse avanço. É melhor eu tentar forçar a amizade. De fato, só aqui, galera. Porque simplesmente não faz sentido eu tentar avançar mais do que isso aqui. Eu preciso desse porto, depois tem uma travessia enorme ali. Então, tudo aqui tem que ser calculado, tá bom? É devagarzinho, galera. É devagarzinho. Devagarzinho. É, a coisa aqui tá feia. Aparentemente, a gente não vai conseguir segurar aquilo ali. Agora, aí é a questão. Esses caras aqui estão apostos justamente pra preencher essas linhas aqui. Mas é muita gente. Não sei se vale a pena trazer pra preencher aqui. E eu não sei se dá tempo também. Não acho que vale a pena, galera. Deixa assim mesmo, tá bom. Deixa essas seis divisões aí. Poder a perderem o avanço deles, será? Eles aí enchem o saco, né? A galera vai ter que ficar atacando ali. Eu tô na defesa. Tá tranquilo, né? A galera tá querendo mandar equipamento. Eu aceito porque tá ruim, né? Tá ruim de equipamento, galera. Seria maravilhoso conseguir chegar até a capital deles. Tomar um monte de fábrica. Mas nem isso a gente tá conseguindo. Vou pegar algumas fábricas militares aqui agora. Vai ser importante pra gente, tá? Pega aí. Vamos ver o que vai falar. Vou tentar fazer a minha ideia. Vai encomendando os países menores no entorno da China. E começa a crescer junto do seu entorno pra depois... É, mas assim... Eu preciso de uma fronte, né? Pra conseguir fazer isso. Cara, eu agradeço você me ligar ao seu exército. Meu problema não é exatamente falta de unidade. Meu problema é falta de equipamento. Agora, galera, eu vou trocar. Vamos mudar pra cá. Sim, eu quero mudar, por favor. Mudar pra cá. Entra? Eu tenho essas divisões blindadas aqui e tudo mais. Deixa eu olhar uma coisa. Aqui tem um monte de planície, não tem? Exato. Tem um monte de planície. Será que esse cara aguenta vir pra cá? Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Talvez até aguente, né? Deixa eu fazer essa fronte aqui. Talvo engano, o estreito de suprimento dele está aqui, ó. Talvo engano. Vamos trazer esses caras pra lá. Vamos chamar os blindados aqui. Vamos ver se eu consigo colocar eles aqui sem sofrer atrito. Se eu conseguir, tá ótimo. Se eu começar a sofrer atrito, eu não vou usar eles. Mas é importante que a gente ganhe primeiro o porto. E depois já consiga, inclusive, furar o bloqueio até aqui embaixo. Aí vai dar um up na gente. Esse cara já foi promovido. Foi promovido. Ele, inclusive, pegou catador, que é maravilhoso pra gente. Porque esse cara aqui agora tá sofrendo pra avançar, tá vendo? Ele pode estar até ganhando as batalhas ali, mas com um custo bem alto. Interessante esse cara aqui tá se preparando, né, ainda. Não vieram todas as unidades. São as unidades ali pra trás ainda. Esperar essas unidades chegarem em posição. Daí a gente tenta atacar alguma coisa. Manchuco mudou o estado diplomático comigo. Não tem problema nenhum. Aqui a gente tá sobrevivendo minimamente. A gente vai perder esse lugar aqui, né? Anjos, supremacia de tecnologia. Interessante. A chileirinha moderna pode vir a ser interessante. Tecnologia de blindagem não vale a pena. Agora, vamos com você. Poderia começar pela Manchúria, depois, abaixo da China, no Vietnã. Tudo bem, mas a Manchúria é o local com a maior reserva de carvão mineral do mundo. É, esses caras aqui vão ser expulsos, hein, galera. A gente não vai conseguir segurar isso aqui, não. Vamos expulsos da nossa invasão naval. Oh, no! Vamos pegar o próximo tipo de equipamento aqui, rapidinho. Não! Estamos sendo expulsos. Danada, galera. É a vida. Como que a gente tá aqui? Tranquilo. Eu poderia mudar isso aqui pra mobilização total? Ainda não. Isso aqui tá com livre comércio. Por enquanto, tá tranquilo. Nós poderíamos pegar a simulação de perito aqui, que vai principalmente dar experiência de exército. Mas mais do que isso, galera? Vamos dar uma olhada aqui no alto comando? Tem algumas coisas aqui que talvez valha a pena pegar. Por exemplo, experiência de exército obtida mais 5%. Ganha de poder de comando mais 0,20%. Puxa de doutrina terrestre, menos 5%. Tá vendo? Tem algumas coisas aqui que valha a pena. A penalidade de combate para o abastecimento em território de núcleo. Não tá lutando nos territórios, então não faz sentido. Mas deve ter alguma coisa aqui que faça sentido. Antigramento, tal. Ganho de XP da característica engenheiro. Isso é interessante. Ganho de experiência da artilharia. Que é isso aqui. Ganho de poder político. Custo de leis de mobilização. Aqui o que faz mais sentido seria isso aqui. Divisões de oficiais profissionais, né? Parece que vale a pena. Aqueles pontos. Deixa eu até ver o que dá pra fazer. Dá pra instigar a guerra na China, né? A gente começa a ganhar os bônus aqui. A gente vai ter que instigar um pouquinho. Não tem o que fazer mesmo. Então a gente não vai conseguir vencer a China. Acho que seria quase impossível. Por enquanto é isso. Vamos contratar o cara aqui, vai. Noção de perito só pra ganhar a experiência de exército mais rápido. Tem os eventos, né? Sim, tem os eventos. Eu tava querendo não usar muito. Justamente pra não se meter com os states. Mas, enfim, né? É a vida. Vamos tentar forçar aqui um pouquinho, galera. Tentar forçar mais um pouquinho a barra aqui. Pra tentar vencer isso aqui. Uma coisa mais simples do mundo, mas let's go. Vamos forçando a amizade aqui. Beleza. Isso aqui a gente pode continuar forçado. Quando o nosso exército foi expulso? Foi expulso. Cara, vocês não vieram embora? Nossa, nosso exército foi destruído. What the fuck? Vocês não... Why? Vocês estavam numa base naval porque vocês simplesmente não recuaram. Why, galera? Why? Tá. Eu preciso treinar aqueles caras de novo, né? Isso é um fato. Deixa eu treinar meus montanhistas aqui de novo. Treina aí. Seria interessante, de fato, treinar esses caras. Mas eu vou conseguir. O equipamento que for sobrando, a gente vai mandando pra eles. Aqui tá avançando assim, devagarzinho, né? Passos lentos. Talvez, inclusive, eu devesse dar uma segurada aqui. Como é que tá a entrega aqui? Tá. E vocês entregam de caminhão aqui também, por favor. Né? Esses caras merecem suprimento. Como é que tá torrando suprimento? Não, a gente tá ganhando até um pouquinho de equipamento. Então, por enquanto, tá tranquilo. A gente não tá conseguindo furar esse bloqueio, tá vendo, galera? Insano, né? Insano isso aqui, ó. Então, simplesmente não consegue furar esse bloqueio. Que coisa. Resistência da ocupação. Yay! Como é que eu tô de carrinho? Tem alguns carrinhos? Tem 12 carrinhos. Deixa eu colocar esses carrinhos aqui, justamente, na polícia. Ah, já tá lá. Então, tá tranquilo. Como é que tá de equipamento pra polícia? Tá tranquilo. Talvez, eu tenho que dar uma segurada aqui, galera. Não vai conseguir avançar por aqui ainda, não. Tem muita unidade chinesa aqui, né? Talvez, eu de fato, tenha que começar a investir nesse lugar ali. A galera tá aqui, tá vendo? No porto. Que é deveras interessante. Tá. Vou fazer uma coisa aqui importante, galera. Eu vou pegar meus navios e vou mudar agora pra Search and Destroy. Cadê? Ataca com boios. Ataca com boios, tá? Vou fazer um bloqueio aqui na China pra ela não receber nada, né? Nenhum tipo de suprimento. Nada, nada, nada. Aqui tá com 69%. Por quê? E ali 64%. What? Why? Parece que eu não sei por que que tá tão baixa. Bom, whatever. Depois a gente olha isso aí. Eu poderia pegar esse exército, galera, e trazer ele justamente nessa linha aqui. Eu acho que eu vou fazer isso. Fazer eles aqui. Com eles eu vou atacar nessa direção. Venham pra cá, galera. Deixa esse exército subir pra lá. Tá bom? Então vai. Essa linha aqui. Perfeito. Ok. Fechou? Fechou, né? Quase do tanto de coisinhas na... Ah, é verdade. É justamente isso. Tem razão. É que tem muito navio na frota. É justamente isso mesmo. Vou cortar isso aqui. Ainda tá em 88%. Uau. 92%. Em teoria, deveria estar decente agora. Forever. 92%. Tá bom. Não vou perder muito tempo com aquilo ali, não. Beleza. Deixa eu pegar mais um nível de artilharia. Galera, tá chegando aqui? Tá chegando, né? Assim que eles chegarem, eu vou reduzir essa linha dos roxinhas. São meus soldados um pouco mais profissionais. Um pouco mais especializados e tudo mais. Inclusive, eu deveria... Ó. Forever. Posso pegar mais uma doutrina. Com certeza queremos. As doutrinas aí vão fazer muita diferença pra gente. Tá. Deixa eu pausar esse ataque aqui. Mais caças. Interessantíssimo pra gente. Deixa eu pegar a edificação aqui também, que vai valer a pena. Tem alguma coisa aqui pra gente clicar. Enxergar a guerra na China. Enxergar aí. A gente não vai conseguir furar esse bloqueio aí. Deixa eu trazer isso aqui pra cá. E dessa forma a gente vai conseguir avançar, galera. Finalmente, nós não vamos conseguir avançar. Pausei vocês, né? Espero que eu tenha pausado. Talvez não tenha pausado. I don't know. Se os caras se organizarem, daí a gente vai, de fato, forçar um ataquezinho ali. Deixa eu trocar esses caças. Pega o caça no nível 1 aí. Legal. Pera. Tá faltando aço. Muito aço, diga-se de passagem. Vamos comprar aço aqui de alguém. Uou. Não é que tá faltando aço, não, galera. Faltando muito aço. Talvez, inclusive, eu devesse começar a pensar... Uh, preciso de mais uma. Vou pegar aqui. E aí, galera. Vamos continuar aqui. A galera chamou atenção pra uma coisa aqui que é muito verdade. Nosso petróleo tá zerado, né? Vamos comprar petróleo aqui de alguém. Dos Estados Unidos mesmo. Dá um pouco de petróleo aí. Eu já tô comprando o aço que a gente precisa. Pelo menos pra suprir aqui a capacidade produtiva de equipamento de infantaria. Perfeito, né? Agora sim. Agora a gente tá produzindo equipamento de infantaria de verdade. Agora sim. Agora faz sentido. Enquanto isso, a galera tá aqui toda bloqueando o porto, né? As invasões navais não são tão simples assim. Não dá nada, não. Vamos clicar aqui. O que que foi? Ah, posso pegar alguma doutrina de retardamento que é muito bom. Dona... Dano tático do defensor. Tá bom. Barreira de supressão, talvez? Dano tático do atacante. Dano tático do defensor. Perfeito. Esses caras já se colocaram. Deixa eu ver se eu consigo incitar ali de novo, galera. Enquanto eu não consigo, né? Deixa eu ver aqui com quantos pontos eu já tenho. Marca o polo. Bônus de ataque contra o país. Menos 30%. Menos 30%. Tá bom. Então, isso aqui é um problema pra gente, né? Por isso que a gente não consegue invadir tão facilmente assim a China também. Tem aquele pequeno problema ali. Tá bom. Deixa eu ver, galera, se a gente consegue furar o bloqueio aqui finalmente, né? Esse bloqueio aqui seria interessantíssimo em furar. E além disso, eu vou tentar atacar justamente com esses caras aqui. E outra coisa que eu quero ver é onde tá o centro de distribuição de coisa deles. Mas o que distribui pra ali tá aqui, né? Não tem uma aqui e o que distribui pra lá tá aqui. Se a gente conseguir furar o bloqueio até aqui, isso seria maravilhoso. O que eu vou fazer, galera? Eu vou cortar aqui essa linha de ataque. Eu quero que, na verdade, esse ataque seja aqui assim, ó. Pronto. É esse ataque aqui que a gente tem que fazer, galera. É justamente esse ataque que a gente tem que fazer. Não aquele que a gente tava fazendo. Ok. Deixa esses caras fazerem isso aí. Elas tem que permanecer aqui, porque eu tenho muita divisão do outro lado também. Eu não pretendo atacar com essa divisão amarela, até porque ela não é uma boa divisão de ataque. Aqui em cima, se a gente furar esse bloqueio aqui, tá ótimo. Se não furar, enfim, minha vida. Garia moderna, isso pode nos ajudar. Divisão blindada, isso aqui também não. Testamento de defesa, talvez. Mobilização total, conselho de população recrutável. Menos 3%. Fábrica de consumo, 10%. Pusto de conversão. Pusto de conversão de fábricas civis para militares. É, eu não quero converter minhas fábricas. Ah, isso aqui é bom, hein? Um espaço de construção e uma refinaria. Isso aqui, isso aqui é insano. A gente tá precisando de petróleo. Venha petróleo, por favor. É isso que dá ter muito navio, ter força aérea e tudo mais, né? E não ter petróleo. Máquina de computação, que é ótimo. E mais caças. Insano. Eu acho que não adianta tentar descer ainda mais nos caças, né? A gente já tá pegando. Eventualmente, a gente quer aqueles ali. Vamos com engenheiros. Vamos com engenheiros e vamos com logística. Engenheiros e logística, eu acho que é uma boa pedida aqui. Aqui? Ah, tem que trocar aqui pra bomba de ataque. Não adianta a gente implantar exatamente novos aviões. Vamos ver os bônus que tá rolando aqui, galera. Olha só. Acendendo a amplitude de combate, que não é interessante. E menos 30% de bônus específicos do país, tá vendo? A gente tem menos 30% que vem exatamente isso aqui. Isso daí a gente aponta um ponte Marco Polo. Então, isso aqui é a nossa dificuldade de furar os bloqueios chineses, tá? Não fosse aquilo ali, provavelmente a gente conseguiria avançar nesses caras, né? Aquilo ali que é o grande problema do Japão. Galera, é o seguinte. Gente, eu... Propaganda de guerra? Hum, propaganda de guerra me interessa. Aumentar o suporte de guerra. Sabe que meu suporte de guerra já tá alto, né? Não precisa fazer isso, não. De qualquer forma, galera, eu vou encerrar esse episódio, tá? Espero que vocês tenham gostado. No próximo episódio a gente continua com a nossa campanha tentando invadir a China, tá bom? Mais um prazer pra vocês comigo. Um abraço do ar e até mais. Tchau, tchau.